O que é para te dar a impressão, para no fundo saber as situações de cada estudante? Nós precisamos de ter umido e contribuir para o desenvolvimento da nossa nação. Para a liberdade com os timoreses da estrutura e da vida. Todos nós precisamos de um homem direito. Eu tenho estudantes que estão aqui no centro de faculdade. O que é que é que eu tenho para aqui? Eu tenho a impressão de ter estudantes e ter contribuição e continuação com o povo. Para fazer o que é para o externo, para o nosso povo. Esta é uma unidade-estado, uma unidade-envolvente. Nós interessa o Brasil. Relatório das atividades da Associação dos Estudantes Timorenses em Évora do período de 2017 e 2018. Em 30 de setembro de 2017, a nova estrutura da Associação dos Estudantes Timorenses em Évora foi nomeada oficialmente pela Assembleia Geral através de uma eleição que foi realizada pelos membros da Associação. A nova estrutura composta por cinco dirigentes. O Fernando Borges como presidente. O Dito Mendonça como vice-presidente. A Virgínia Guzmão como secretária. A Emiliano Oempi como Matheus Herrera. E o David Viegas como porta-voz. Foi a partir daí, esta nova direção recebeu a confiança dos seus membros para executar os programas e as atividades do ano letivo de 2017 e 2018. A primeira atividade da nova direção da Associação foi a comemoração do Dia Nacional da Juventude de Timor-Leste, que realizou em 12 de novembro de 2017 em Évora. A atividade foi feita de uma celebração heparística na igreja de Santo Antão, Évora. E teve a participação máxima dos membros da Associação, incluindo alguma comunidade portuguesa que tinha uma missão em Timor durante a ocupação da Indonésia. Além de participar esta comemoração, os membros também deram a sua contribuição com montantes de três zeros. Esses fundos foram divididos para realizar dois eventos. Um euro e meio para o Dia Nacional da Juventude e outro para o Dia da Proclamação da Independência de Timor-Leste. O total dos membros que contribuíram foram 49 pessoas e o total dos fundos eram 147 euros. A estrutura utilizou 21,09 euros para comprar o ofertório para a celebração heparística e o resto do dinheiro foi utilizado para o evento de 28 de novembro. No dia da Proclamação da Independência de Timor-Leste, a estrutura da Associação voltou a comemorar-se com os seus membros e os estudantes timorenses com o objetivo de criar laços de amizade, fraternidade, solidariedade e de confiança entre timorenses em Évora. E ao mesmo tempo, semearam o espírito do nacionalismo e do patriotismo como cidadãos timorenses que estavam a estudar fora do país. A comemoração realizou-se no sábado dia 25 de novembro no convento de Salesiano e teve a participação de todos os estudantes timorenses em Évora. O total dos fundos que a estrutura gastou para o vento foram 125,91 euros. Este montante de dinheiro foi gasto para o consumo, como comidas e bebidas, para a comemoração. Surgiram algumas iniciativas dos membros da Associação em alguns meses antes do fim do ano de 2017. Realizou-se em 28 e 29 de dezembro uma celebração de Natal com o objetivo de reunir todos os estudantes timorenses em Portugal para fortalecer os laços de amizades e a união. Este evento foi realizado em dois dias. O primeiro dia no pavilhão e na cantina de Salesiano para o torneio de futsal e o jantar. E o segundo dia para a missa e a conferência no mesmo lugar. A conferência com o tema de jovem ontem, hoje e amanhã. E no Monte Alentezano para o jantar e o convívio. Esta celebração teve a participação dos estudantes timorenses em Portugal. Que vieram de municípios como o de Lisboa, Tondela, Braga, Castelo Branco e Coimbra. Incluindo o Gabinete do Adido de Educação, a Embaixadora e a sua comitiva Embaixada de Timor-Leste em Lisboa. E o Bispo, D. Carlos Filipe Simenas Pelo. A associação, através da sua comissão organizadora do evento, teve apoio de fundos da Embaixada de Timor-Leste em Lisboa, com um montante de 200 euros. E do Gabinete do Adido de Educação, com um valor de 250 euros. Teve também a contribuição de cada membro, de 15 euros, de 45 pessoas. E a contribuição de participantes, com um valor de 235 euros. O total dos fundos para a realização do evento foram 1.360 euros. Os dinheiros foram colocados para as despesas da Sessão da Arte e Cultura, com um montante de 20 euros. Desporto com um valor de 105 euros. Multimédia de 150 euros. Logística e ambiente de 20 euros. O transporte de 35 euros. Calção de 100 euros. E o consumo com um montante de 905 euros. O total do dinheiro que sobrou após o evento foi 215 euros. 25 euros do total de despesas. 100 euros da cação. E 90 euros da contribuição de 6 equipas. Em 2018, a associação continuou a realizar as suas atividades. No dia 1 de abril, a associação celebrou a Festa da Páscoa com os estudantes timoresses em Évora e, ao mesmo tempo, fez uma despedida dos estudantes mobilidades de Erasmus de Timor, que estiveram em Évora durante seis meses. A celebração foi feita de um jantar simples na residência de Antônio Gedeão e teve a participação de todos os estudantes. Os fundos para a realização do evento vieram da contribuição dos membros da associação e os membros de mobilidades, no qual cada membro contribui três euros, que foram colocados para a Festa da Páscoa de 1 euro, para os presentes dos diáconos de 1 euro e 1 euro para a comemoração do dia 20 de maio. Os membros da mobilidade deram 10 euros de 4 pessoas. Os membros que deram a sua contribuição foram 41 pessoas e o total do dinheiro foi 163 euros. A estrutura utilizou 160 euros para as compras das comidas e bebidas e o resto de 3 euros usou para comprar os presentes dos dois diáconos. O valor para este presente foi 22 euros e 10 centimos e a estrutura tirou 9 euros e 10 centimos do fundo da associação para efetuar esta congra. Em 12 de maio, a associação teve uma iniciativa de alugar um ato caro de 50 lugares para participar da eleição antecipada parlamentar em Belém, Lisboa, com seus membros. Nesta viagem, os membros que marcaram suas presenças foram 42 pessoas e cada membro foi cobrado pela estrutura em 8 euros e 30 centimos. Os 39 membros deram 11 euros e o resto do dinheiro foram 103 euros, que foi colocado para o fundo da associação. A associação voltou a realizar uma atividade em maio. No dia 19 de maio, a estrutura com os seus membros comemoraram o 16º aniversário Dia da Restauração da Independência de Timor-Reste. Esta comemoração realizou-se no Adoteiro dos Salisianos e teve a presença de todos os membros. O total dos gastos nesta comemoração foi 246,72 euros. Este montante foi colocado para os gastos de transporte com 55 euros, o bolo cake com 30 euros e o consumo com 161,77 euros. Portanto, o resto do dinheiro foi 62,13 euros. No mês de agosto, surgiu uma iniciativa dos membros e da estrutura da associação para comemorar o Dia da Consulta Popular do Timor-Leste. Esta comemoração realizou-se no pavilhão dos Salisianos e cada membro trouxe as suas próprias comidas e bebidas para juntar e celebrar juntos este dia tão importante para Timor-Leste. Música 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 Música